O Brasil está prestes a entrar na era de oportunidades, as maiores oportunidades são exatamente essa viradinha, quando ninguém acredita muito, é aí que tem mega oportunidades, só que no meio do caminho tinha o açougue Brasil. Vamos olhar para essa crise do JBF, sobre o seguinte aspecto. Olha, o... estoura... vamos olhar do ponto de vista do Temer. Como é que o Temer vê a situação? Armaram para mim. Esse cara foi lá para me gravar, está com uma fita que está toda cheia de cortes, isso aqui é uma armação, isso aqui não prova nada, juridicamente isso aqui não quer dizer nada. Tá, agora vamos olhar do ponto de vista dos brasileiros. O Temer recebe um cara que estava sendo investigado às dez e meia da noite na casa dele, que entrou, ele é presidente do Brasil, sem registro, pela garagem. Ele em momento nenhum negou a conversa, nem o teor da conversa. Ou seja, ele ouviu tudo aquilo, não fez absolutamente nada. Significa o seguinte, condição de governabilidade, condição moral, política, eu diria até jurídica desse cara governar, já era. Portanto, Balbal Temer. Mas como é o processo do Balbal Temer? Ah, tem algumas possibilidades. Possibilidade número um, impeachment. Quanto tempo levou o impeachment da Dilma? Foi rápido? Não. Possibilidade número dois, ação da Procuradoria-Geral da República. Eles vão levar 30 dias para analisar a fita, depois... Ah, tem ainda as perguntas que eles estão fazendo para o Temer. Depois disso, a Procuradoria, dependendo do que for, pode entrar com uma ação, mas a ação tem que ser aprovada pela Câmara. Por dois terços da Câmara tem que votar para aprovar. Se aprovar, o Supremo tem que aprovar, sendo que qualquer um dos ministros no meio do caminho pode pedir vista, incluindo o ministro que o Temer colocou lá ontem. Parece um caminho rápido? Não. Terceira possibilidade. Ação do TSE caçando a chapa Dilma Temer. Semana que vem, a gente tem a primeira reunião. Pelo menos, é o que está marcado. Eles estão tentando adiar, mas é o que está marcado. Depois de quatro sessões, eles deveriam decidir. Tem um detalhe. Os ministros podem pedir vista ao longo disso aqui e trava isso por, sei lá, eu mais quanto tempo. Supondo que eles não peçam e que seja julgado. Qualquer uma das partes envolvidas pode recorrer da decisão. O que eu quero dizer é só o seguinte. Ah, e sobrou mais uma possibilidade. O Temer renuncia. Se você fosse o Temer e você tivesse todas as proteções legais da presidência, incluindo o foro privilegiado. Tem um caso aqui que você, no limite, pode acabar preso. Você renunciaria e abriria a mão disso tudo? Gente, significa o seguinte. O Brasil está, no que eu publiquei um texto dessa semana, que eu chamei de A Escolha de Sofia. Para quem não conhece a história do livro, é um livro sensacional, que tem uma história duríssima. É a história de uma polonesa que foi presa na Segunda Guerra, em Auschwitz, com dois filhos, um menino e uma menina. O oficial nazista que o prendeu era particularmente sádico. E ofereceu a essa polonesa a seguinte escolha. Você pode escolher um dos seus filhos para ser salvo. Eu vou matar o outro. Se você não escolher, eu mato os dois. Ou seja, não tem escolha boa. É o Brasil de hoje. A gente tem duas possibilidades. A primeira. Faça um grande acordo com o Temer, no qual, por exemplo, o TSE caça a chapa. Faz um acordo no qual ele não vai recorrer da caçação. Em troca, ele perde a presidência, mas não vão entrar com uma ação para colocá-lo em cana. Que é o que deveria acontecer, dados os crimes que apareceram ali. Essa é uma possibilidade. Qual é a vantagem dessa possibilidade? Se a gente conseguir fazer uma transição política mais rápida, a chance de a gente jogar o Brasil de novo numa mega recessão e mais alguns milhões de pessoas no desemprego diminui. Por que isso seria positivo? Porque, gente, há três anos, o Brasil tinha uma taxa de desemprego baixa, a economia foi piorando e o desemprego vai crescendo. Hoje, a gente já tem uma mega taxa de desemprego. Isso aqui piorar mais. As tensões sociais no Brasil vão ficar pesadas. Com um detalhe, a situação fiscal brasileira e, particularmente, dos estados, já é péssima. Estado é o que paga, por exemplo, polícia. Deu para ver o que aconteceu no Espírito Santo há algum tempo. Meu medo é que aquilo ali passe a ser muito mais comum do que o que a gente imagina se for para um cenário que joga a economia ainda mais para baixo. Agora, pizza com o Temer, já não basta a pizza com açougue, é um tapa na cara de todos os brasileiros a essas alturas. Por isso que eu digo que não tem escolha boa, mais grave. Na hora que surge a hipótese de pizza com o Temer, não é só o Temer que está querendo aproveitar a pizza. Aí fala, pô, peraí, se vão limpar para o Temer, o Lula lança um balão de ensaio, porque o processo de escolha do próximo presidente está definido pela Constituição. É eleição indireta. Mas ele fala, não, não, eleição direta, porque, pô, porque o que ele está querendo não vai dar eleição direta. Mas o que ele está querendo é criar um processo onde me mete no meio disso aí. Ah, bom, mas aí se colocou o Temer e o Lula, o Aécio vai querer o dele também e por aí vai. A grande questão é como conseguir combater corrupção sem jogar a economia brasileira mais uma vez no fundo do poço. E não é uma pergunta fácil, aliás, muito pelo contrário, até porque tem um detalhe, eu esqueci. E quem a gente coloca na presidência? Pequeno detalhe. Também não tem opção boa, porque todos os caras estão falando, o nome que está correndo na frente hoje é o do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Já investigado pela Lava Jato. Quer dizer, o risco de que entre o Maia e caia o Maia antes de 2018 é real. Aí, outras possibilidades. Falou-se no Fernando Henrique, que tem 84 anos de idade, eu no lugar dele, aliás, acho que ele não quer mesmo, porque ele pegou e foi embora, ele não quis nem ficar aqui no meio da discussão. Falou-se no Henrique Meirelles, que é um cara comprometido com as reformas, que é o que precisa acontecer sem... Eu falei que a confiança melhorou. Por que a confiança melhorou? Porque a gente estava conseguindo resolver algumas questões. Uma delas, contas públicas. Por que que conta pública desajustada é um problema? Porque funciona assim. Você empresta dinheiro para um amigo seu. O cara está em dificuldade, você empresta. Aí, no mês seguinte, ele te pede mais uma grana. Você empresta. 180 meses depois, todo mês, ele está te pedindo dinheiro e você emprestando. Até que chega um dia, você fala, peraí. Ele está me pedindo dinheiro porque ele continua gastando mais do que ele está ganhando. Se ele eternamente gasta mais do que ganha, como é que ele vai conseguir me pagar? Ele não vai. E aí você fala, chega, acabou. Esse cara gastava isso, mas ganhava isso. Essa diferença era paga mensalmente com o seu dinheiro. Na hora que você parou de emprestar esse dinheiro, o gasto dele que estava aqui, vem para cá. Na hora que a gente fala do gasto de um país, do governo, na hora que isso acontece, você joga o país numa mega de uma crise. Para não chegar nesse, pior do que o Brasil já viveu até agora, para não chegar nesse ponto, é que fala, peraí. Melhor eu pegar esse gasto e ir ajustando gradualmente, reduzindo para conseguir equilibrar isso aqui. É onde entram duas reformas. Era do teto dos gastos públicos e agora a reforma da Previdência. Ah, mas tem outra coisa. O Brasil tem que voltar a ser produtivo, competitivo, porque senão as empresas não investem aqui. Para investir aqui, tem que diminuir o custo de produção. Como é que você diminui o custo de produção? Mais duas reformas. Tributária e trabalhista. É onde entram essas duas outras. A expectativa de que essas coisas iam avançar foi o que começou a gerar mais investimento. Tanto que no primeiro quadrimestre, os investimentos estrangeiros no Brasil, empresas estrangeiras investindo no Brasil, foi o maior da história brasileira. Porque eles falaram, aquele ciclo que eu falei que vem de crescimento forte, eu não fui o único. Eu fui dos poucos, mas não fui o único que vi isso aqui. As empresas estrangeiras viram e falaram, está na hora de aproveitar, vindo em massa. Só que agora quem falou que as reformas vão andar no meio desse embrólio? Para a reforma, a confiança vai fazer assim. Confiança faz assim, a economia faz junto. Porque todo mundo que está fazendo hoje é, sabe aquele projeto que estava pronto para colocar? Vamos esperar, vamos ver como fica. Na hora que as pessoas fazem isso, os empregos que vão ser gerados não são. Quando os empregos não são, a renda não é. Quando a renda não é, o consumo não sobe. Quando o consumo não sobe, as empresas começam a ser forçadas a mandar a gente embora em vez de contratar. Você entra num círculo vicioso mais uma vez. É por isso que não está muito fácil ver como é que a gente sai desse embrólio não. A minha impressão hoje é que está com toda a cara que vai piorar antes de melhorar.